Intentona Integralista A Intentona Integralista foi uma tentativa de tomada do poder em nome da Ação Integralista Brasileira, logo após Vargas decretar o fechamento de todos os partidos políticos, inclusive a AIB. A tentativa de golpe foi frustrada, levando à prisão de várias pessoas e o exílio de seu líder, Plínio Salgado. Legenda Adriana Zanotto